Uma loja no bairro Carumberra, aqui na capital, foi tomada pelo esgoto. O problema, segundo o proprietário, foi causado por caixas de esgoto da rua que estariam todas entupidas. Vamos ver a reportagem de Oliveira Júnior. Tominho, nós estamos aqui dentro de um estabelecimento comercial que fica na esquina da rua Manuel Pereira Cuiabano, com a Antônia Epaminondas no Carambé. Isso aí que você está vendo é esgoto que, com a chuva que deu nesses últimos dias, está voltando para o interior desta loja que pertence ao seu Valdemir Gomes dos Santos. Nós estamos aqui, para você ter ideia, o Helder vai sair desta cozinha, vai passar por esse corredor, para você ter ideia de onde nós estamos aqui, no fundo da loja do seu Valdemir. Aqui fica a recepção e ali já a rua. E aqui do lado de fora, você vai ver agora, a causa do problema. Exatamente aqui, onde seria uma rede de esgoto que estaria entupida. E segundo o morador, segundo o seu Valdemir, toda a rede de esgoto do bairro está comprometida. Eu acho que sim, porque já olhei nessa rua, nessa Manuel Pereira Cuiabano, que é essa aqui, já olhei nessa rua que é o professor Antônia Epaminondas. Então, todos os esgotos estão entupidos. Na verdade, todos os esgotos. Aqui da avenida também, a avenida do Jurumirim, também está entupido. Então, a gente já chamamos, já falamos com o pessoal da CAB, já reclamamos. Todo mundo aqui do bairro já chama, mas eles não vêm. Às vezes eles vêm e olham e vão embora. Simplesmente vão embora. Pega aqui, olha o que eles fazem aqui. Destampa, tira a tampa, olha, não consegue entupir, vai embora. Aí a gente pega, liga de novo, eles voltam, passam com o caminhão, a gente fala e não tomam providência. Está horrível, está horrível, está horrível. O cliente vem aqui na loja, senta aqui, ah, não, sinto muito, vou ter que ir embora. Não fica. Como que vai ficar num lugar desse? Aí o pessoal da CAB. Só passa dando risada. O pessoal da CAB passa dando risada, entendeu? Eles passam com o caminhão, o que você fala com eles, eles pegam e riem da sua cara. Ah, não vou vir aí, quero ver vim. Então, o que acontece? O que não vou fazer? Eu vou ter que fazer nós mesmos, entupir o esgoto. É uma caixa coletora, né? Ou seja, o que sai da pia da sua cozinha vem para essa caixa aqui, que também está entupida. Que também está entupida. Também está entupido. Pode vir aqui, olha. Tudo entupido. Aí o que acontece? Quando chove bastante, aí também acho que a água da chuva deve vir pelo esgoto, aí volta para dentro da minha casa. Com a palavra CAB ambiental. Com imagens de Alder Gomes, apoio técnico de Berandinha, Oliveira Júnior, para o MT Record. Que coisa, gente. É o segundo caso de esgoto que a gente mostra aqui. Se o esgoto na porta da sua casa já é horrível, você não aguenta o mau cheiro. Imagine o caso desse comerciante do esgoto entrando no seu estabelecimento ali dentro, debaixo do pé dele. Isso aí é esgoto, gente. E aí ele dizendo, reclama para a CAB, a CAB não vai, passa na porta, não soluciona. Valdir, a assessoria da CAB informou que vai enviar amanhã uma equipe técnica para avaliar a situação do esgoto e assim solucionar o seu problema. Obrigado. E aí E aí E aí